Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando aqui mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje, gente, vou dar uma organizada na minha geladeira, né? Eu lavei ela essa semana, mas já tá só uma bagunça lá de novo organizar, que ontem, depois que eu cheguei do meu serviço, fui no mercado com meu marido, a gente comprou algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa, né? De mistura. E também vou mostrar as comprinhas, né? Da semana que a gente comprou de mistura. Vou mostrar pra vocês. Hoje também vou gravar pra vocês limpando o banheiro e também dando uma organizada no quarto do menino. Vou tentar mudar as camas deles de lugar. Vou tentar fazer uma mudancinha lá e vou gravar pra vocês, tá bom? E se você for novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, deixar o seu like, comente aí, compartilhe, que é isso. Bora lá pro vídeo. E, gente, eu vou mostrar primeiro as comprinhas, tá bom? Ó, gente, já coloquei aqui, ó, as comprinhas que a gente fez ontem. Algumas a gente já utilizou, né? Não deu pra mostrar ontem porque eu tava muito cansada e fui preparar a janta pra gente. Ó, vou mostrar logo daqui. A gente comprou duas bandejas dessa aqui, ó, de coxa de frango. Eu comprei essa linguiça calabresa aqui, tava barato, tava em promoção. Eu comprei essa aqui, ó, e também comprei dessas fininhas. Comprei essas duas aqui. Comprei esse aqui também, ó, essa mortandela, salame, não sei como é que chama. Aqui tá dizendo mortandela, né? Comprei, tava baratinho, tava R$ 5,29, né? Porque atualmente o preço dela é R$ 8,00 aqui, que eu já vi. E ela tava de promoção. Aí também meu marido pegou um quilo dessa linguiça aqui de frango. Ó, o preço foi R$ 14,97. Aqui a gente pegou salchicha, né? E eu fiz um molho ontem, a gente comeu com pão de sal. Foi a nossa janta de ontem. E compremos essas... Essas polpas aqui de fazer suco, né? Essa aqui de tamarindo. Essa aqui de morango. De maracujá. Cupuaçu. Essa aqui de acelora, que eu fiz ontem, né? Pra gente tomar com pão. Essa aqui de goiaba. E eu acho que só foi essa. E aqui, gente... Meu marido comprou essa carne aqui, ó. Paleta bovina. Foi R$ 40,00, ó. Carne pra fazer... Eu faço carne de panela com ela. Tá até congelada já. E comprei esse sazon, ó. Porque os meus temperinhos tinham acabado. Aí aproveitei e comprei. Comprei tomate. Foi R$ 10,00, ó. R$ 10,00 o quilo de tomate. O quilo tava... Deixa eu ver... Tava R$ 8,00 o quilo. Aí deu R$ 10,00. Só esse aqui de tomate. Comprei esse pimentão aqui, ó. Que foi... Voltando aqui, gente. Fala no preço do pimentão, né? Foi R$ 2,49. Comprei dois molhos de tomate. Já abri esse. E o milho também, que eu comprei. Pra fazer o molho ontem da salsicha, né? Pra comer com o pão. Comprei uns... Comprei uns sete iogurtes desse aqui, ó. Os meninos já comeu quatro. Só tem três, ó. Tá vendo? E essas foi as comprinhas da semana, gente. Isso aqui só é da semana mesmo. Ó, gente. A geladeira tá assim, ó. Eu lavei, ó. O congelador tá limpinho já. Até criou bastante gelo já, ó. Aqui tá uma baguncinha aqui embaixo. Vou organizar. Ali tem um ovo de páscoa que os meninos ganhou, ó. Ali e aqui. E aqui tá um peixe aqui. Depois eu vou limpar ele. Vou temperar com sal e limão. Deixar temperado. E ele vai estragar. E é isso, gente. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar também. A gente comprou essa pasta de dente, né? Que a nossa já tava acabando. Aí comprei essa aqui da Sorriso. E é isso. Gente, já ia me esquecendo também de mostrar a banana e a laranja que a gente comprou. Comprei essa dúzia de banana, que foi cinco e pouco. A laranja foi quatro e pouco. Ó, comprei a laranja e essa banana. Essa comprinha que eu mostrei pra vocês, deu no total de R$189,65. Pra vocês verem, né? Quais R$200,00. São aquelas coisinhas lá. Bom, gente. Eu vou guardar logo as carnes aqui no correlador. Depois eu vou tirar essas coisas aqui e vou limpar a geladeira. Tchau. 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 Olha só, gente. Gente, já organizei, limpei e organizei a geladeira. O congelador, coloquei todas as carnes assim, ó. Porque o congelador é pequeno, né? Mas coube todas. Aí organizei aqui, ó. No liquidificador grande é açaí e nesse daqui é suco, né? De acelora. Gente, eu não dou conta de falar o nome acelora direito. E aqui ficou assim, como não tem a fruteira de baixo, coloco as verduras assim, ó. Dela as bacias. E é isso, gente. Geladeira limpa e organizada, né? Aí agora eu vou ligar ela e vou passar pro quarto dos meninos. Vou organizar lá. O quarto dos meninos tá assim, ó. Mais ou menos bagunçado, né? Porque eles levantaram de manhã e já iam arrumar a caminha deles. Aí eu vou aqui dar uma organizada que eu vou mostrar pra vocês. O quarto dos meninos tá assim, ó. E aí E aí E aí Terminei de organizar o quarto dos meninos. Coloquei a cortina aqui na porta do quarto deles. Ó, ficou assim o quarto deles. Coloquei as camas juntinha, porque já tá frio aqui, né? Já esfriou. Chegou o frio. Coloquei assim pra eles ficarem um pertinho do outro. Aí ficou esse espação aqui, ó. Aí aqui ficou essa baguncinha, porque baguncinha arrumada, né? Não tem onde bota essas malas, então fica aqui, ó. E assim ficou, gente, o quartinho deles. Agora, partiu o banheiro, né? Limpar o banheiro agora. Tchau. 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 Tchau.